Saudações transportadoras, Léo Doca na área, estamos de volta ao vivo, direto da fábrica da DAF, aqui em Ponta Grossa, no Paraná, e olha ele aí, o novo DAF XF, o caminhão sensação do mercado brasileiro, e como eu tinha prometido hoje de manhã, a gente vai agora mostrar esse caminhão de perto, vamos dar uma volta geral nele aqui, vamos mostrar esse caminhão em ação, a gente está com o pessoal da DAF aqui, e claro que a gente vai levar vocês para dar um rolê no novo DAF XF, esse aqui ó, é a versão 530 cavalos, vou dar uma mostradinha aqui para vocês, olha o ronco do motor pacar MX13, salve salve carreteiro Sidney, Fernando Melo, linda máquina holandesa, concordo com você viu, e essa versão aqui ó, tem aquela night lock, que é aquela trava noturna para que você possa dormir no seu caminhão sossegado, vamos lá né, vamos entrar nele, para mostrar para vocês, essa criança de dentro, olha só os detalhes gente, todo o acabamento, que já é uma característica dos caminhões da DAF, e hoje a gente está sendo muito bem recebido aqui, estamos ao vivo, olha só, é isso aí galera, estamos a bordo do DAF, DAF XF 530, uma galera aqui, nos acompanhando, vou botar o cinto aqui ó, porque nós vamos, claro que nós vamos dar um rolê de caminhão, e vamos mostrando para você, aliás eu vou até me posicionar aqui, ó, bastante gente já aqui, galera falando aqui ó, grande, show de máquina holandesa, show ó, o Leandro Ribeiro da Silva está assistindo, o Luiz Carlos da Mata está assistindo também, tem uma galera aqui, e vamos mostrar para vocês aqui ó, o seletor, esse é o caminhão que tem a transmissão Traxon da ZF, de 12 velocidades, e estamos aqui abertos para vocês, vamos meter marcha aqui, para mostrar para vocês, e quem quiser fazer alguma pergunta, comentário, estamos aqui à disposição, viu, olha só pessoal, Janisley, vamos lá, olha só galera, que privilégio, a gente aqui sendo muito bem recebido por toda a galera da DAF, para mostrar para vocês, como é esse caminhão de perto, e em ação né, essa versão aqui, é o pacote mais completo, que traz aí todos os itens de conforto, dá uma olhada nesse acabamento, olha só o Adriano Massa dizendo que é o sonho dele ó, o Antônio de Souza, linda, lindo caminhão, modelão, lindão mesmo, valeu demais, viu, o Luizão Marcelo disse que encontrou um azul ontem, a gente está a bordo de um azul, viu, e achou show demais, Ricardo Oliveira, Renato Vieira de Deus está com a gente, o Ítalo Ricardo também, e vou dar uma mostradinha no detalhe aqui para vocês, como que é o painel, como que é, olha só, estou perguntando aqui, é couro ou plástico esse acabamento, olha só, tenho certeza que não é plástico, é um composto, mas ele também não é de couro, até porque é um material ecológico, provavelmente algum tipo de resina, Luiz Felipe, um abraço para você, viu, que está assistindo a gente também, olha só, o José Mareval está aqui com a gente também, e o Luiz Carlos da Mata está dizendo aqui ó, esse caminhão tem mostrado mais empenho do que o Volvo 540, olha só, o pessoal já conhece, viu o DAF, e já sabe da reputação dele, Erasmo Carlos e Josimar Costa estão assistindo também, e é interessante galera, mostrar para vocês, esse caminhão em operação, a gente já está aqui fazendo esse rolê, e a suavidade das trocas de marchas, desse câmbio novo da ZF, dessa transmissão Traxon, é algo que realmente a gente sente, vocês estão a bordo comigo aqui ó, e outra coisa, a suspensão da cabine desse caminhão é uma suspensão metálica, e a gente acabou de dar um rolê aqui, em vários terrenos diferentes aqui, e realmente é uma suspensão muito confortável, viu, a gente vai dar uma chegadinha aqui na rodovia, para mostrar para vocês, o novo DAF XF em ação, está perguntando se ele roda livre no automático, é, ele não roda livre, ele tem um eco-hole, ele tem uma banguela eletrônica, mas sempre com a segurança, sempre com o controle de uma acoplagem, para que ele não rode livre, até porque banguela não é uma coisa muito segura, né, o Brito Cardoso está mandando aqui ó, boa tarde, ele é top demais, valeu viu, Henrique Zanella está assistindo, pode chegar galera aqui, a gente manda um salve, a gente responde as perguntas de vocês, ó, mostrar para vocês aqui no detalhe ó, está lá a fábrica da DAF ao fundo, e nós estamos aqui na região de Ponta Grossa, no Paraná, para trazer esse caminhão de perto para vocês, viu, olha só, Giovanni da Expresso está dizendo, ó, eu dirijo um CF 410, show de cavalo, pô, muito obrigado, viu, Cosme Moura está com a gente também aqui, Jason Freitas, todo mundo aqui dando um salve, e mostrando que quem transporta o Brasil de verdade, se liga aqui, no Transporta Brasil, sempre trazendo conteúdo ao vivo para vocês, e trazendo tudo sobre o mundo dos caminhões, olha só, o Rafael Biel está dizendo, ó, o Draft só faltava uma remodelação, mas a mecânica sempre ganhou dos outros, é bom ouvir essas coisas, né, é, o pessoal aqui da DAF, a gente trouxe várias impressões de vocês aqui, para a galera, time de engenharia, engenharia, time de vendas da DAF, e estamos mostrando aqui a repercussão desses produtos no mercado brasileiro, olha só, o Damião está assistindo a gente, um abraço para você, viu, já falei do Rafael, viu, o Mar Herman está aqui com a gente, o Ivan Palmas, um abraço para você, o Manuel Nunes está dizendo aqui, ó, eu andei com 510, show, top, bom, 510 era no DAF XF105, que não está mais sendo produzido, né, agora temos aí as versões novas, que é 530, né? Sim, o 460, ele foi substituído pelo 480, e o 510, ele foi substituído pelo 530. Galera, e tudo nesse novo motor MX da Packard, que tem aí uma tecnologia de turbo com geometria variável, tem injeção de alta pressão multiponto e common rail, e que traz aí uma performance para o caminhão. André Luiz Marzullo está com a gente também, mandando um salve aqui, olha só, uma boa tarde para o Renato Fernandes da Silva Rodrigues, obrigado, viu, por participar com a gente, mandou aqui, ó, caminhão top, uma boa tarde para você, queria mandar aqui um abraço, olha só, tem um monte de galera mandando um salve para nós, ó, o Brito Cardoso está dizendo aqui, ó, é meu sonho um dia poder trabalhar com uma máquina dessa, não conseguiu a oportunidade, pô, não desiste não, viu, Brito, não desiste do seu sonho não, porque vale a pena. Um abraço para a galera de Vitória da Conquista na Bahia, salve, salve Danilo Oliveira, muito obrigado, um abraço especial também para o Stuart Lima, valeu demais, viu, para o Pablo, para a galera que está aqui assistindo a gente, e olha só, a gente está vendo aqui um comportamento desse caminhão, porque ele tem um sistema de frenagem ativa, ou seja, ele já detectou que tinha um caminhão na nossa frente e fez aí a frenagem sozinha. Como que funciona esse sistema? Ele tem um radar e também tem uma câmera que consegue detectar o que está na rodovia? Sim, nós temos um radar, esse radar ele fica posicionado na frente do chassi, na frente da mirada principal, e ele está detectando então os veículos que estão à frente, como um sistema de radar mesmo, através de micro-ondas. Então, o que ocorreu? Eu estou com a tela do radar aberto aqui, eu estou com o piloto automático ativado, piloto de cruzeiro adaptativo, e ele faz esse gerenciamento do trânsito à frente, e a partir do momento que ele identificar um veículo no espaço que eu deixei determinado de minha margem de operação, então ele vai entrar com o freio motor, vai cortar o órgão do motor, cortar o pedal do acelerador, e caso necessário ele vai entrar então com o freio de serviço, e se ocorrer a iminência de uma colisão, o sistema AEBS, que é o Sistema de Frenagem de Emergência Avançado, vai entrar em ação, vai me dar um aviso, como motorista, para me frear, e se eu não tomar nenhuma ação, o caminhão vai frear sozinho. Então, exemplo aqui, nós estamos atrás desse veículo na frente, eu estou a 72 km por hora, esse caminhão, ele entrou no meu radar agora, ele está a 51 km, está reduzindo, eu não estou fazendo nada. Olha só gente, olha, o pé dele não está no freio, e está reduzindo sozinho, ou seja, é uma tecnologia para ajudar a ter mais segurança, e a viajar mais sossegado. Olha só, o Giovanni Cardoso está mandando aqui, vou mandar um abraço para a Silvia da Expresso, ela é fã dos cavalinhos da F, muito legal viu, Claudemir Bordiga mandou aqui, está muito lindo, muito obrigado, o José Carlos da Silva de Campos está dizendo que trabalha com o XF 105-460, olha só, o caminhão saiu de linha, mas vai deixar muita história aí, tem mais de 10 mil deles rodando por aí. O Ivan Palmas também está dizendo, olha, é o meu sonho trabalhar com uma máquina dessas, e olha só, o Ivan Palmas inclusive está dando um boa tarde aqui para a gente pelo WhatsApp, valeu Ivan, muito obrigado, boa tarde para você também, o Alex também, o Luiz Carlos da Mata está perguntando se a cama é ortopédica, olha, eles fizeram aqui uma cama com acabamento muito bom, uma cama que tem 2 metros e 10, e com certeza a espuma dela, ela tem um tratamento especial, porque ela não é nem tão macia e nem tão dura, ou seja, é boa para as costas, para a coluna do motorista que precisar pernoitar. E olha, essa versão aqui, que é a versão de cabine maior, tem o beliche também, viu, para que você possa aí passar as suas noites na estrada. E outra coisa, esse caminhão aqui, lá do outro lado tem a trava noturna, a famosa night lock da DAF, que nem pede caba para abrir, viu. Olha só, mandar um abraço aqui para a galera que puxa fruta com o DAF, o José Carlos da Silva Campos, valeu demais, viu. O André Ricardo está assistindo a gente, o Roberto Aleixo também conosco, olha só, galera, a Giovanni Cardoso está lá na Expresso 3300 assistindo a nossa live, pô, que honra, um abraço para vocês, viu. Muito obrigado para essa galera, para o Carlos Alberto Almeida, Olha só, Landinho Ferreira, e olha, tem mais tecnologia envolvida aqui no novo DAF XF, viu. Uma delas é a tecnologia que te ajuda a economizar combustível. Claro, sempre pensando no conforto do motorista, pensando também na economia, na performance e na segurança. Para vocês terem uma ideia, galera, esse caminhão ele é inteligente, ele tem um controle de cruzeiro adaptativo que consegue saber, por meio da informação dos mapas topográficos, onde é subida, onde é descida, onde que tem um aclive, um declive, e com isso ele já se prepara, já se antecipa, quando tiver uma subida, por exemplo, para colocar a marcha correta e aproveitar a inércia do caminhão para que gaste o mínimo possível na retomada. E o mesmo acontece na descida também, para que você tenha segurança e também consiga aí um bom desempenho, porque diesel não está barato e não dá em árvore, né. O negócio precisa ser aí na ponta do lápis. E olha, galera, se vocês quiserem saber mais sobre o novo DAF XF, Claro, é só você continuar acompanhando a gente aqui pela Agência Transporta Brasil. Já tem a matéria do lançamento que vocês podem procurar lá no nosso portal, no transportabrasil.com.br e sempre vamos ter mais matérias sobre os caminhões que transportam o Brasil de verdade, viu. Olha só, o pessoal está mandando aqui, Olha só, o Calil dos Santos mandou um boa tarde, falou que está em Belém assistindo, muito obrigado, viu. Olha só aqui, estamos passando aqui na Transportes Benini, que foi o primeiro comprador dos caminhões DAF e ele comprou o primeiro da geração anterior, do Yellow Cabin, e também comprou o número 1 dessa nova geração, a Blue Cabin. Olha só, Wagner Pedroso está com a gente também, valeu. Olha só, o Carlos mandou aqui, valeu, meu rei, Mato Grosso do Sul, DAF é a melhor, muito bom ter essa participação de vocês, viu. Olha, rapaz, aí onde a gente está, está fazendo sol, o Danilo está contando que lá em Vitória da Conquista está caindo o céu, lá muita chuva, viu. Em São Paulo também está chovendo pra caramba. Olha só, o Jerônimo, é o guerreiro da rodagem, pô, muito obrigado, viu, Jerônimo. Jerônimo Souza Júlio, valeu demais por estar com a gente. Olha só, o Anderson Costa está dizendo aqui, ó, que o DAF 510 é um ótimo caminhão e está ganhando dos concorrentes que tem o motor de 540. Que legal, bom demais. O André Ricardo Silva mandou aqui, ó, parabéns Transporta Brasil e a DAF pela novidade, sucesso à marca. Sempre bom, bastante concorrência no mercado. Olha que legal, muito obrigado por essa manifestação aí. Valeu demais, um abraço pra Irati, pro Aélcio Oliveira também que está com a gente aqui. Muita galera ao vivo com a gente. O Joel Mendes Gonçalves mandou um boa tarde aqui. Parabéns, caminhão maravilhoso, valeu Joel. Gilmar Leandro também está com a gente. Olha só, já mandamos nosso salve pra Irati no Paraná. Olha que legal, ó, bom Jardim de Goiás. Um abraço pro Renato Vieira de Deus que está aqui com a gente. Aê galera, é o negócio de falar alto aqui, viu? Renato Costa também tem o sonho de ser caminhoneiro. Renatão, não desiste não, cara. Muita gente aí tem o mesmo sonho que você e está batalhando aí pra conseguir chegar e alcançar os seus sonhos, viu? Então pra gente fazer um resumo geral aí, ó, A DAF repotencializou os caminhões, trouxe motor novo. A gente está aqui nessa versão de 430 cavalos. De 530 cavalos, desculpa. 530 e com a transmissão ZF Traxon de 12 velocidades. É isso aí. Olha só, tem mais gente aqui, ó. O pessoal está perguntando da faixa de preço do lançamento. Valeu, Mário Roger Macedo. Olha só quanto ao preço. A gente não tem aqui na mão agora, mas eu vou consultar a galera da DAF pra deixar aqui pra vocês nos comentários essa resposta, viu? Elenilson Augusto, muito obrigado. Olha só, boa tarde do Valério Maravilha. Valeu, grande Valério. Obrigado, viu? O Valério Valdez está com a gente aqui também. Muita gente que transporta o Brasil de verdade. Olha só, mandar um alô. Olha só, mandar um alô pro Carlos Alberto Almeida, ó. Ficou com o ciúme do Davi? Não tem problema, a gente manda um alô aqui pra você também, viu? Carlos Alberto Almeida, toda a galera que está com você aí. Um abraço. Então aqui, ó, na estrada, que a gente gosta, fazendo o que a gente mais curte, que é estar ao vivo com vocês e andando de caminhão, mostrando aqui as novidades do mercado de caminhões pra vocês que transportam o Brasil de verdade, né? Olha só, também quero mandar o meu salve pro Adilson de Ituiutaba, grande Minas Gerais. Galera do Triângulo Mineiro, tá assistindo aqui o nosso vídeo. Muito obrigado, viu? Valeu demais. Mas a galera encosta o caminhão pra assistir a gente. O José Ademir também tá falando aqui, ó, se Deus quiser eu chego lá. João Vogel também tá com a gente. O Claudemir Bordiga, de Jataí, em Goiás. Muito obrigado, viu? Um abraço pra galera de Goiás. O Marcos Freitas tá perguntando do valor aqui de novo. Eu vou pegar o valor com a galera aqui pra passar pra vocês já, já, viu? O Elton Pereira também mandou aqui o salve dele. Wagner Sérgio. Olha só, o Brito Cardoso tá falando aqui, ó. Eita, vejo motora e me vejo dirigindo. É muito gostoso de dirigir caminhão, é verdade. Muito bom mesmo. O Marcos Freitas tá dizendo que ele tem um Scania e tá pensando em mudar pra DAF. É isso aí, uma boa opção, caso você queira. Fica à vontade aí pra conhecer melhor os caminhões que existem disponíveis no mercado. O Anderson Costa tá dizendo aqui que trabalha com o DAF 510 no Nove Eixos, 30 metros. E mandou um abraço pro pessoal do 30 metros. É isso aí. Aproveita e manda um abraço do Leodoka também pra toda a galera que transporta o Brasil. Valeu demais, viu? Ó, quero mandar um alô aqui, ó. Ó, o David, seis anos, que já é fã de caminhão. Muito obrigado, viu? Tá dado o seu alô. O Wagner Almeida mandou aqui, ó, o espetáculo de caminhão. E tá pedindo pra gente mostrar a troca de marchas. Vou até aqui chegar mais perto. É uma troca tão suave, né, galera, que não dá pra perceber. Mas, ó, o caminhão tá trabalhando aqui, ó, dentro da faixa verde. Vocês podem dar uma olhada. E aí, vou dar uma olhadinha aqui. Aí, pessoal, tá aí o painel. Tá dentro da faixa verde. E o computador da transmissão é que vai decidindo aí as trocas de marchas. Sempre dentro da faixa econômica e sempre dentro da segurança. Pra vocês darem uma olhada aí. Olha só, tem muita mensagem, viu? Um abraço pra Nova Mutum, Mato Grosso, BR-163. Tá dizendo que aqui é DAF pra todo lado. O Anderson Costa, do Manoel, Carlainho e Transportes. Valeu! Vamos mostrar o radar? Essa aqui é a tela do radar, do sistema AEBS, do ACC. Uma hora que o radar aqui à frente identificar o veículo lá, ele vai me dizer. Então, a distância que o veículo da frente está em quilômetros. E quantos metros eu estou pra me aproximar daquele veículo. Então, ele vai fazendo esse gerenciamento da velocidade e distância dos veículos da frente. Que é a função do controle de cruzeiro adaptativo. E se tiver neblina, hein? Ele vai identificar do mesmo jeito porque ele não usa câmera. Ele usa a tecnologia de ondas magnéticas mesmo. Que é emissão e recepção de informações. Assim como os aviões. Um avião consegue pousar, achar pistas sem visibilidade. Através dos radares. É verdade. Pra que ele se aproximar lá do veículo à frente. Eu pego de novo e te mostro aqui. Tá aí, pessoal. Olha só. Caminhão inteligente pra você que transporta o Brasil de verdade. Olha que legal. Vamos mandar um abraço. Saludos de Brasil para Edgar Pereira. Lindo caminhão. Olha, um abraço para os nossos irmãos do Paraguai. Valeu demais, galera que tá com a gente. Valeu, Edgar. Muito obrigado, viu? Tava falando aqui, ó. Já mandei o meu salve pra Nova Mutum. Mato Grosso. E tem mais gente aqui acompanhando a nossa transmissão, viu? Alisson Teles, Reis também. O Vinícius Garcia Cabral. Geraldo Batista também tá assistindo a gente. Ou seja, uma galera que transporta o Brasil de verdade. Ligadinho aqui no Transporta Brasil. Pra você conhecer o novo DAF XF. Vamos dar uma olhadinha pra cima aqui, ó. Mostrar pra vocês, ó. Esse caminhão aqui específico. Tá equipado com um climatizador da Pacar. E esse climatizador, ele consegue funcionar mesmo com o caminhão desligado. Ou seja, durante oito horas, por ele ser elétrico, ele consegue aí deixar a sua cabine confortável. Pra que você possa aí descansar e ficar numa boa a bordo do seu DAF XF. Olha só, o Luiz Carlos da Mata tá falando aqui, ó. Pessoal da DAF poderia procurar a empresa Expresso Sudoeste em Brumado, na Bahia. Eles têm uma frota de mais ou menos, olha só a mensagem aqui. 500 caminhões e está trocando a frota. O dono é o seu Vanderlito Souza. E ele pode já comprar uns 30, 40. Olha só, vou mandar isso aqui pro Gambim depois. Pra galera de vendas aqui da DAF. Olha só, um abraço pro André Ataíde de Betim, Minas Gerais. Pro Valdir Lobo Júnior que tá assistindo a gente. E mais uma galera, viu? Pessoal, vocês fizeram a minha tarde muito feliz, viu? Fico muito feliz com todos vocês aqui participando. Vocês acompanhando as nossas transmissões ao vivo. E é bom demais, né? E o André tá falando isso que é um merchandising. É verdade, viu, cara? É isso que é um merchandising de verdade acontecendo aí em tempo real, né? Olha só, um abraço pro Edson Ferreira de Avaré, interior de São Paulo. Ê, terra boa! Um abraço pra galera aí do meu interiorzão de São Paulo, viu? Um salve pro David de Goiânia, Goiás. Ê, também que lugar, hein? Goiânia, Goiás. Um abraço pra vocês, viu? Galera do setor sul, setor bueno. Tem muitos parentes lá. Goiânia é bom demais, viu? E mais um monte de gente aqui que, nesse momento, está mandando o seu boa tarde. Marco Nascimento, boa tarde pra você também. Um abraço, um alô pra Jalima, Resende, de Custódia. Olha só, um alô pra Custódia. Valeu demais. Monte Santo Bahia. Salve, salve, Fernando Rodrigues. Teotônio Vilela, Alagoas. Valeu, José Adalmir. Obrigado por estar conosco, ligadinho, na Agência Transporta Brasil. E todos vocês que estão aqui querendo saber sobre esses nossos caminhões. Vocês ouviram esse barulho esquisito, gente? É mais uma característica que esse caminhão tem. Ou seja, ele tem uma câmera na frente que consegue ler as faixas da rodovia. Olha aqui a câmera, ó. Bem montada aqui em cima do para-brisa. E se o motorista, por acaso, sair um pouquinho da faixa, sem querer, ou se ele não der seta, o sistema avisa ele, dá uma bronca, viu? Dá uma tremedeira aqui, faz um barulho pra que ele possa retomar o volante e ficar em segurança. Olha só, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, é nóis. Um abraço pro Daniel Vitor, viu? A Selma Maria também tá aqui com a gente. O Brito Cardoso tá falando aqui que tá terminando os estudos dele só pra poder procurar uma vaga. Olha só. O caminhão avisou aqui, ó. Saiu da faixa, ele avisa e reclama, viu? É alto o barulho, dá pra pessoa ficar alerta o tempo todo. Um abraço pro Diego Porto de São Raimundo Nonato, no Piauí. Valeu demais. Galera do Nordeste tá em peso hoje aqui, viu? Porque o Flávio Brito, lá de Tangará, no Rio Grande do Norte, também tá com a gente. Boa tarde, Flávio. Obrigado, viu? Um abraço pra Itapeva, pro Marco Nascimento. Valeu demais. Grande Marco Nascimento. Obrigado, viu? Também por estar conosco. O Agnaldo Gonçalves mandou aqui, ó. Tenho mais de 60 anos, sou das antigas. Antes nada disso existia. E a tecnologia aérea nas rodovias brasileiras, hoje em dia, realmente a tecnologia tá bem, muito avançada para os caminhoneiros. Ele tá mandando um abraço a todos os caminhoneiros. Muito obrigado, Agnaldo. Um cara que transporta o Brasil de verdade. Olha só, Johnny Santos. Um abraço pra Rota do Nordeste, pra essa galera que tá no trecho aí, transportando o Brasil de verdade. Já falei aqui Monte Santo Bahia, povo de Alagoas. E é isso aí, galera. Se deixar, a gente fica aqui o dia inteiro rodando de caminhão e mandando um abraço pra vocês. Mas, vamos aqui encerrando, nesse momento, a nossa participação. Olha só, o Luiz Carlos da Mata também tá mandando aqui o contato dele. Obrigado, Luiz Carlos. Valeu demais, viu? Se quiser mais detalhes, é só deixar uma pergunta aqui nos comentários que a gente responde. E, a qualquer momento, estaremos aqui pra mostrar pra vocês as novidades do mercado de caminhões. Vani Van Santos, boa tarde pra você. Muito obrigado, viu? E a todos vocês que transportam o Brasil de verdade. Eu sou o Léo Doca e é um prazer estar com vocês sempre mostrando aí o transporte, mostrando os caminhões que transportam o Brasil de verdade. Uma boa tarde pra vocês aí, uma quinta-feira iluminada. Muito obrigado pela audiência. Vamos nos despedindo, claro, com a imagem da rodovia que a gente ama tanto, né? E já deixando aqui os nossos abraços finais pro Carlos Alex de BH, grande Belo Horizonte, minhas Minas Gerais. Muito obrigado, viu? O, olha só, o Júnior Silva mandou um abraço pra todos os irmãos da estrada, principalmente para os companheiros da Conlub, Vélvis, Wesley e José de Maceió. Olha só, a gente mandou salve pro Brasil inteiro aqui, viu? Galera, muito obrigado a todos vocês. Fiquem em paz, transportem o Brasil com amor. Olha só, aqui no Planalto, é isso aí. Olha só, o Aguinaldo tá em Guarulhos ouvindo a nossa transmissão com saudades das estradas brasileiras. Valeu, Aguinaldo, muito obrigado, viu? É isso aí, Johnny Santos. E eu vou me despedindo de vocês, deixando o meu abraço e pedindo pra que vocês estejam sempre conosco, transportando o Brasil de verdade.